Música Depois de quase dois anos de obra, mais de 5 mil pessoas envolvidas, muito trabalho, muito suor, chegou finalmente o dia da inauguração do Guatamir Ribeirão Preto. Música A chegada do Shopping Guatemi é um diferencial, é um divisor de águas. Significa investimento, desenvolvimento, um novo conceito vindo para Ribeirão Preto. Música A inauguração do Guatamir como de Ribeirão Preto é sempre uma enorme alegria para o grupo, de poder trazer toda a marca Guatamir, a inovação, para uma cidade que cresce tanto, que é representativa do Ribeirão. Então a gente fica muito contente de poder trazer o Guatamir para cá. Música É um shopping completo em termos de lojas, com 30 marcas inéditas. É uma opção de lojas que não estão no mercado, como a da Anbo Fustenberg, entre tantas outras. Então pode esperar sempre muita inovação, muito evento, muita alegria, o shopping sempre com muita novidade. Música Ribeirão Preto é uma terra fértil. Tudo que se planta dá certo. Venha e convida de perto. Música Música Legenda Adriana Zanotto